Loucura Agora eu vou ensinar a dança da tiazinha Agora eu vou ensinar a dança da tiazinha Tem que saber depilar e mexer bem a bundinha Agora eu vou ensinar a dança da tiazinha Tem saber depilar e mexer bem a bundinha Tem que saber depilar e mexer bem arrudinha É muito fácil, vem aprender Põe a mão no joelho e começa a descer Bote a cera na perna do rapaz, bem cabeludinha Dê uma ajeitadinha e aquela reguladinha Passa a cara de má, depois cante até três Dê um sorriso safado, segure com força e puxe de uma vez Ai tiazinha, ai tiazinha, ai tiazinha Agora minha flor, isso, é por aí minha princesa Maravilhosa Ai tiazinha, ai tiazinha Isso aí você manja muito, você manja Joga o duro minha filha, agora vem comigo, vai Agora eu vou ensinar a dança da tiazinha Agora eu vou ensinar a dança da tiazinha Tem que saber depilar e mexer bem arrudinha Tem que saber depilar e mexer bem arrudinha Agora eu vou ensinar a dança da tiazinha Agora eu vou ensinar a dança da tiazinha Tem que saber depilar e mexer bem arrudinha Tem que saber depilar e mexer bem arrudinha É muito fácil, vem aprender Tem que fazer Põe a mão no joelho e começa a descer Bote a cera na perna do rapaz, bem cabeludinha Dê uma ajeitadinha e aquela reboladinha Passa a cara de má Depois conte até três Dê um sorriso safado, segure com força e puxe de uma vez Vai, vai, vai Ai tiazinha, ai tiazinha Ai tiazinha, ai tiazinha Ai tiazinha, ai tiazinha Isso mesmo, isso é pra todos É pra todos, é por aí, minha filha Ai tiazinha, ai tiazinha 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 Minha tiazinha maravilhosa, você me deixou todo depiladinho minha filha Não pare não, faça mais que eu gosto minha filha, faça danada Pode continuar minha linda, se é ordinária